é bom pessoal faz um tempinho que eu não vejo né se meu windows tem atualizações e do windows update então vamos ver isso né 18 do 2 de 2024 8 e 20 da noite eu vou clicar aqui lembrando que eu tô utilizando windows 11 mas esse procedimento serve também no windows 10 vou clicar aqui na bandeirinha do windows é no menu do windows digitar update já vai aparecer aqui ó verificar se a atualizações ou eu poderia escrever também atualizar começar a escrever aqui ó atualizações já aparece verificar se atualizações vou clicar aqui e ele fez uma verificação hoje ele faz automático 836 mas vamos dar uma forçadinha aqui ó vamos clicar nesse botão aqui azul verificar se há atualizações vamos ver se a gente vai encontrar uma sendo que ele já fez uma verificação hoje 8 da manhã tá não pode ser que ele não encontre nada mas é bom você fazer isso manualmente porque sempre acha uma perdidinha ali que ele não pegou tá vendo isso aqui é muito boa porque é do defender atualização de segurança do microsoft defender antivírus ou seja do nosso antivírus aqui do microsoft defender beleza então concluído fez mais uma atualização vou clicar aqui de novo vamos ver se não tem mais nenhuma uma e não essa que era a última né porque já encontrou já tá concluída então tinha uma perdidinha aí e é isso aí beleza então tem mais nada para verificar aqui o meu windows tá totalmente atualizado e é bom você fazer isso no seu também beleza vou ficando por aqui se inscreva no canal deixa o seu like um forte abraço falou